Este é o espaço que chamamos de Lord Lounge. Omoja, Unidade, Autodeterminação, Ujima, Responsabilidade Coletiva, Cooperação Econômica, Kumba, Criatividade, Imani, Fé. O propósito. Fantástico. Os 7 princípios na língua Swahili. Ah, está na língua Swahili, que é da África. Aqui é um dos lugares que os jovens vêm e ensaiam. Oh, mano. Isso é ótimo. Esta é a nossa cafeteria. Cafeteria aqui. Então, o pessoal que come. Olha aí, músicos. Olha aí, grande Fitzgerald. Caracas. Esta é a nossa oração que é dita durante o jantar. Aqui eles têm alguns concertos. Aqui eles têm alguns estudos. Viner, esta é a senhora Denise. Denise, como você está? Brasil. Sim, sim. Nós temos que pegar o Viner. A nossa menina. Oh. Tem que ser set up como se fosse set up. Ok. Oh, ok. Ok. Estas são fotos de Vernon Johns, que era o mentor do Martin Luther King. Ah, esse cara que foi o... Right. Ele era o ministro. E ele graduou do Martin Luther King. E ele é graduado daqui. Essas três mulheres. Graduaram do Oberlin em 1884. Em 1884. E isso é eles na reunião em Washington, D.C., em 1960, eu acho. A reunião em 1960, em Washington, na capital. Elas tinham mais ou menos 90 anos de idade. Do Brasil. Ah, do Brasil. Este é o mestre de... Este é o mestre de capoeira. É, a capoeira. E como é que ele chegou aqui? Como eles se sentem aqui? Eles ensinam a capoeira aqui. Ah, eles ensinam a capoeira aqui. É grande, é muito grande aqui. A capoeira é... Aqui, em Oberlin. A capoeira em Oberlin é grande. Grande. Todo ano, os estudantes de Oberlin. vão à Bahia. Vão à Bahia. Para jogar capoeira. Para jogar capoeira. Mestre de capoeira reverenciado aqui. Que fantástico, hein, gente? É maravilhoso. Estou aqui com o Ralph no escritório dele. Como um bom músico. Está tudo bem arrumadinho. Como um bom músico, tudo é tudo... Todos os meus instrumentos. Todos os instrumentos. Olha aqui, ó. Gosta desse... Moacir. 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 Eu estudou com Moacir. Ele estudou com Moacir. Eu chamo meu filho Moacir. Ele deu o nome do filho dele Moacir. E quem mais gostou do Brasil da música? Diz-nos que você é... Milton. Milton. Eu tenho toda a sua música. Toda a sua música. Tudo o Milton nascimento aí, ó. Sim. E Moacir. E Moacir. E... Gilberto Gil. Gilberto Gil. Caetano. Caetano. É, o curso traduzivo. Elise. Of course. Simone. George Bang. Baden-Powl. Toda a sua ótima música. Mas... Moacir. Acontece. Isso é em Stockholm. Ah, isso aqui foi na... Sweden? É, na Suécia. É, myself, Adam Rudolph, percussion. Yusef Latif, meu mentor. Yusef Latif, o mentor dele. E Susan Allen, ela ensina Arpa e CalArts. Também ensina Arpa e CalArts. Do Yusef Latif, que deu pra ele quando ele tinha 13 anos de idade. Ah, mano.